Foi enterrado hoje cedo em Presidente Wenceslau o corpo do advogado que foi morto a tiros no escritório dele em uma das avenidas mais movimentadas da cidade. Segundo a polícia, ele foi vítima de uma execução. Uma multidão acompanhou pela manhã o enterro de Nilson Carreira, de 55 anos, assassinado a tiros em Presidente Wenceslau. O crime que abalou a cidade ocorreu nesse edifício no centro, no escritório do advogado. Segundo a polícia, o criminoso entrou no prédio assim que Nilson chegou para trabalhar. Rendeu a secretária e mais uma mulher que estava no local. Entrou na sala do advogado e disparou várias vezes. Nilson foi atingido no tórax. Chegou a ser socorrido, mas morreu logo depois de dar entrada no pronto-socorro. Conforme as investigações, o suspeito pelo crime é um ex-policial militar de 33 anos, de São Bernardo do Campo, que foi preso pela polícia militar logo depois do crime. Ele estava com um comparsa que permanece foragido. O delegado Adalberto Gonini Jr., que atendeu a ocorrência, acredita que o suspeito veio até a cidade contratado para matar, já que, segundo os depoimentos de testemunhas, ele sequer fez ameaças à vítima. Apenas sacou a arma e disparou. Depois de capturado, acabou relatando isso também à polícia. Agora o objetivo é saber a motivação do crime e quem foi o mandante. Um delegado da DIG, de Wenceslau, está em São Bernardo do Campo, para prosseguir com as investigações.